A União Europeia pode impor sanções adicionais contra a Venezuela se acreditar que a democracia está comprometida no país. Marcada para o dia 20 de maio, a eleição presidencial deve ocorrer sem a principal coalizão da oposição, que optou por boicotá-la, e sem também os dois líderes mais populares que são anti-maduro, proibidos de disputar a votação. Depois de 35 anos censurando o mercado de cinema à população, a Arábia Saudita exibiu na quarta-feira o filme Pantera Negra, com a presença de profissionais da indústria. No mês que vem, as salas serão abertas ao público. Com mais de 30 milhões de habitantes, a Arábia Saudita é o último mercado de massa a ser explorado no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera que seu encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, seja bem sucedido, mas advertiu que pode cancelar a reunião se achar que ela não será proveitosa. O encontro deve ocorrer entre maio e junho desse ano. Jovem Pan